Eu tive um cavalo russo que se chamava Gingão Eu tive um cavalo russo que se chamava Gingão E uma capona bravia que o cria sentia como uma irmã Era o cavalo mais lindo que nasceu no ribetejo E nunca tive outro assim, tão manso que enfim, tem docejo Saltava que era um primo, tudo fazia com graça Saltava que era um primo, tudo fazia com graça Era bom atorear, atorribar, sem vacilar no campo e na praça Corria leves com gosto e nenhum galgo passava Quando o viam a correr e com prazer e sem sofrer A todos pasmavam A brincar lá na Osíria, fui ao admirar A brincar lá na Osíria, fui ao admirar Ainda parece que o vejo à beira do tejo a correr e a saltar Foi um touro que o matou Num dia de infelicidade E eu nunca mais voltei Não sei se o farei Tal é a saudade Ei Ei